Nem os marcos do oriente perceberam sua falta, mas não havia necessidade mesmo de nenhuma flor, pois a flor mais mimosa estava diante de vossos olhos e não havia beleza maior. Por isso, ó mãe, nós nos trazemos as flores colhidas no jardim, nos bosques e nos campos, pois nos deste a flor mais mimosa, Jesus. Mãe do céu, pega-nos no colo. Teu Filho Jesus já não precisa de teu aconchego, mas nós precisamos. Somos sempre pequeninos, sempre crianças, sempre temerosos e inseguros. Precisamos de mão confiante, colo quente, olhar amoroso e protetor como o teu. Aceitai, ó Maria, nossa vida, nosso amor, nossas flores, nosso coração. Que permaneçamos na paz de Deus.